Boa noite amigos, estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Umbra TV, programa que você confere ao vivo simultaneamente no nosso Facebook, facebook.com barra Luiz Carlos Rec, são 90 minutos aproximadamente, às vezes tem dois ou três minutos de acréscimo, enfim, de um debate esportivo com grandes personalidades, conselheiros, pessoas identificadas com o Grêmio, com o Internacional, com o esporte gaúcho, já aqui conosco o André Miola, conselheiro do Internacional, que certamente, eu estou antecipando, não conversei antes com o Miola, o Adalberto Aquino é testemunha ocular dessa informação, o Miola vai defender que o Inter tem que dar espaço agora para os goleiros da base, não vai me contratar um goleiro porque o Danilo Fernandes não pode mais atuar, já tem o Lomba para ser titular, mas eu vou deixar o Miola falar sobre isso daqui a pouco, tem muitas revelações na base e o Miola acompanha bastante, acompanha e acabou facilitando, o esporte interativo facilitou para que todos tenhamos um mínimo de condições de acompanhar também a equipe de aspirantes, o Grêmio utilizou muito essa equipe de aspirantes para recuperar alguns jogadores, para analisar como é que está a situação de outros, o Hernani Brocador, por exemplo, está sendo utilizado, ou foi utilizado em algumas oportunidades nessa equipe de aspirantes, o Douglas fez a sua recuperação e dois jogos com o time de aspirantes, no Brasileiro de Aspirantes, para ganhar ritmo, Douglas que é uma tendência para ser aproveitado no Campeonato Brasileiro, enquanto o Grêmio utiliza a equipe reserva, e isso deve se repetir em praticamente todos os jogos, se não em todos os jogos desse mês de agosto do Campeonato Brasileiro, porque o foco, meu cara Adalberto Aquino, conselheiro do Grêmio, é a Libertadores, numa posição preferencial, e logo depois a Copa do Brasil pela grana que paga, e também porque são menos jogos até conquistar esses títulos, aqui no Boa Noite. Boa Noite, prazer estar participando aqui do programa mais uma vez, Boa Noite, Jô Miola. O pensamento do Grêmio é a prioridade para essas competições, que agora a gente tem um acúmulo de jogos, e principalmente agora nesse jogo com o Flamengo, que deve jogar a equipe mista, pelas informações que se tem, deve jogar a mesma equipe que jogou em Chapecó, com o acréscimo do Juninho e o Capixaba na lateral esquerda. O restante da equipe deve ser a mesma, o Bougressan, que estava com um problema muscular, que se recuperou e treinou bem hoje. O Juninho e o Capixaba nem estreiam, você já considera um acréscimo com relação ao Marcelo Oliveira? Não, eu estou falando em relação... Eu não estou falando em acréscimo, eu estou falando em relação que jogou... Não, é um jogador a mais, eu entendi o que só pega essa. Não, eu estou falando em relação ao time que jogou em Chapecó, que jogou um menino da base... A mudança seria essa. Que jogou um menino da base ainda, que é da sub-23, mas o Juninho tem mais experiência, um jogador mais rodado. Então, essa deve ser a linha. Mas depois do jogo de terça-feira, na outra semana, tem mais 10 dias para... Até o jogo contra o Flamengo, que é dia 15. Porque aí tem um espaço. Então, dá para jogar no Campeonato Brasileiro, mais uma partida com a equipe principal. Será que vai jogar? Não, mas você não pode ficar do dia 7 até o dia 15. Vai ficar do 7 a 15 esperando o jogo com o Flamengo? Quer dizer, pode ser, mas é um jogo fora? Deve ser um jogo fora. Vamos ver aqui a sequência de jogos do Grêmio. O Grêmio joga agora com o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, amanhã, 7 horas da noite. Terça-feira com o Estudiantes. Joga terça com o Estudiantes, joga em casa com o Vitória. Só que é domingo, 7 da noite. E depois, na quarta-feira... E depois, quarta, 9h45 no Rio do Flamengo. É, mas pode jogar algum time misto aqui, né? Tu vai manter os jogadores concentrados e deve jogar uma equipe mista. E a importância principal agora é o jogo com os Estudiantes e recuperar os jogadores para o jogo com o Flamengo, né? Com o Flamengo, né? No caso do Everton, que é uma dúvida para... Mas o Everton disse que não foi problema de distensão. Ele teve apenas um hematoma, né? Então existe a possibilidade... Que acaba gerando desconforto na hora e aí até por uma precaução se tira o atleta. Exatamente. Que aí não chega a ter o rompimento muscular, tu entende? Apenas ter um derrame. Então a gente já vai ter uma experiência amanhã, né? Que o Bressan, pelas informações que eu tenho, teve a mesma coisa no jogo contra a Chapecoense no fim de semana passado. O Bressan... Hoje o treinamento foi fechado do Grêmio, mas na pequena parte aberta o Bressan estava no treinamento, assim como o Jael. Que alguns colocam como dúvida se joga ou se joga o Hernani brocador. É, mas algumas... O Jael jogaria amanhã? Jogaria amanhã. Porque o André é o titular, o Jael é o primeiro reserva, jogaria amanhã. Daqui a pouco, por uma precaução, coloca ele no banco de reservas, dá uma oportunidade também para o Hernani. Até porque o Hernani tem que mostrar que veio, né? E a surpresa, para mim, foi a não inscrição do Matheus, né? Pois é, o Matheus Henrique fora. Eu não entendi, já vou passar a bola para o Miola também, mas eu não entendi por que o Grêmio manteve quatro goleiros na lista. Sendo que pode trocar na próxima fase? Tu tem quatro goleiros para dois jogos. É. O Grêmio inscreveu o quarto goleiro, porque tirou o Léo e colocou o Breno. Já tinha Bruno Grassi, Paulo Vítor e Marcelo Groi. Então, o Grêmio manteve quatro goleiros, sendo que nas quartas de final pode fazer mais duas trocas e na semifinal outras duas. Então, não teria essa necessidade em tese. Em tese. Mas o Internacional teve esse problema no Campeonato Gaúcho do ano passado, né? Então, esse risco... Tá te cutucando aí, meu. Não, não, mas... É muito difícil acontecer. É muito difícil acontecer, mas pode. Entende? Então, tu não pode correr esse risco. Já que tu tem 30 jogadores para inscrever. Mas é um risco tão grande, porque o Grêmio joga dia 7 com o time titular. Aí tá, tu vai ter o teu... O outro jogo é dia 28. O outro jogo é dia 28. São 21 dias. Vai perder três goleiros em 21 dias? Não, acontece que tem outras competições. Tu pode perder em outra competição e o goleiro ficar fora. O jogador machuca um goleiro na Copa do Brasil. Machuca um goleiro no Campeonato Brasileiro? E aí? Os jogos vão continuar. São acidentes. Biola, boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Aquino. Prazer. Boa noite, telespectadores. Acidentes acontecem. Normalmente, os goleiros se preparam e aprendem a cair bem, ter situações de lesões mais difíceis. É difícil tu ver um goleiro lesionado. Acontece com o Danilo, no Internacional, relativamente seguido. Eu acho o Danilo um goleiro relativamente frágil. Agora foi lesão no ombro direito. Se machuca muito seguido. Mas aí é um rompimento de ligamento. Quer dizer, cirurgia e não joga mais esse ano. Quatro meses de parada. Já levando pro lado técnico, a gente faz um comparativo. Eu não considero o lomba superior ao Danilo. Acho que o Danilo é um bom goleiro. Mas a base técnica do lomba é superior ao Danilo. E aí, nas horas das lesões, a gente começa a se dar conta que talvez aconteça isso mesmo. Aquele aprendizado que o goleiro tem desde a base, a forma de cair, como vai sair, se tu tens lesões mais seguidas, é que alguma coisa na base não foi bem trabalhada. Tu acaba tendo lesões mais seguidas. Então, nesse ponto, eu acho que o lomba teve uma base de formação melhor, que é a do Danilo, apesar do Danilo ser um goleiro superior ao lomba, mais confiável. E voltando ao comentário, acho que sim, o Internacional, já desde o Campeonato Gaúcho, deveria ter dado espaço a um goleiro da base para que, num momento de necessidade, tu possa colocar um goleiro no Campeonato Brasileiro, se lesionando, um atleta que é reserva, colocar ele com um pouco mais de experiência. São os minutos de rodagem que a gente reclama que no Internacional existe muita deficiência. Os jogadores chegam numa determinada idade com muito poucos minutos de jogo no profissional. Pois é. E aí vem uma questão que é muito interessante, e eu quero a tua análise, Miola, e também a do Aquino, também a do professor Roberto Titz que está chegando. Muitos falaram, desde o gol do Flamengo, do Lincoln, quarta-feira, poxa, mas o Flamengo tem coragem em colocar um jogador de 17 anos, aqui na aldeia isso é muito difícil de acontecer. Eu ouvi de vários gremistas, olha, o Flamengo botando jovem nas substituições, tem os jovens no banco como primeira ou no máximo segunda alternativa para entrar em campo. Já o Grêmio colocou um lateral, o Léo Gomes, aí coloca o Cícero na equipe titular, ao invés de colocar o Jailson. Na troca coloca o Marinho na vaga do Everton e coloca o Jael. Então são vários jogadores que vêm de fora. O Grêmio não está, na avaliação de alguns gremistas, dando tanto espaço para a base nesse momento, e aí vem aquela história de que a base é o que gera receita para o clube. Como é que você vê, Miola, no Inter, depois vou passar para o Aquino também para falar do Grêmio, esse aproveitamento da base e por que nós temos tanta cautela para lançar um jogador? E o Flamengo lança jogador com 17 anos, o Santos lança o Rodrigo com 17 anos. Enfim, os clubes de Rio e São Paulo parecem ter, via de regra, um pouquinho mais de coragem do que os nossos clubes, ou daqui a pouco eles estão em uma situação financeira pior, o Santos, por exemplo, lança jovem, porque dá sempre de mal. Eu acho assim, Maurício, que não é questão de coragem nem de cautela, tá? Eu acho que é questão de planejamento. Os clubes, de modo geral, no Brasil, uns menos do que os outros, e o Flamengo aí tem um trabalho já de alguns anos e praticamente completando um ciclo de trabalho bem feito na base, que os jogadores não precisam pular etapas e, ao mesmo tempo, não são brecados pelas categorias acima. Acho que as contratações, elas devem ser feitas na base de forma pontual, nas categorias mais altas, de idade maior, e em quantidade maior, juntamente com a formação, nas categorias de idade menor. E esse aí é o problema de que, daqui a pouco, tu incha a pirâmide, ela acontece invertida. Tu incha a parte de cima, onde tu poderias ter uma quantidade maior de atletas para fazer a prospecção, para ver, analisar bem a evolução deles e a subida das categorias superiores, na parte de baixo da pirâmide. E isso acontece invertido no Internacional, não sei no Grêmio, mas no Internacional a gente nota isso. O clube precisar trazer jogadores já com 20 anos para participar de um campeonato de aspirantes, ou para participar de categorias mais elevadas, que possam até vir vestir a camisa do profissional, o caso do Fred, jogadores que vieram para o clube praticamente formados. O clube acaba só lapidando. E eu acho isso importante existir isso, mas de forma pontual. Eu me preocupo quando acontece o professor Roberto Tietz, Adalberto Aquino e André Miola, quando o torcedor começa a ter esse pensamento que o Wagner de Canoas mandou aqui no nosso WhatsApp. Ele fala assim, ele fala, olha, Maurício, Romildo Bozão tem que abrir os cofres para fazer boas contratações e qualificar o elenco para esse ano e para o ano que vem. Marco Rubens seria uma baita contratação. Concordo que é um baita jogador, mas é um ciclo que os clubes costumam seguir. Eles estão mal financeiramente, valorizam a base, geram bons ativos, boas vendas através da base, equilibram o caixa e começam a contratar jogadores mais velhos. Mas tu vê aí o que mandou esse ouvinte aí. O Wagner de Canoas. O Wagner. Ele está pedindo para contratar um centroavante de 31 anos, que na última temporada fez dois gols. Entende? Então é completamente incoerente o que ele está falando. O que eu acho que o Miola falou aí na formação do grupo, um grupo de futebol profissional que tem aproximadamente 30 jogadores, tu pode ter 24 jogadores que são os principais titulares e reserva. Agora tu tem que ter uma equipe vinda da base. Tu tem que ter 11 jogadores, 12, 13, vinda da base. A gente está analisando do Flamengo porque o Lincoln fez o gol. Mas olha a escalação do time do Flamengo. O goleiro foi buscado na Europa, o outro foi buscado na Ponte Preta. Até há pouco estava jogando o Hever e o Juan. Botaram um jovem agora. E o Rodolfo também no elenco. O Rodolfo foi contratado por elenco. O Parazinho era titular na esquerda. O centroavante foi contratado agora. O Oribe foi contratado agora. O outro foi comprado a peso de ouro do Fluminense, que estava no banco. O que aconteceu? Uma safra boa de três jogadores que foram destaque na Sub-17. Quem são eles? O Paquetá, o Vinícius Júnior e o Lincoln. O Vinícius Júnior e o Lincoln jogavam na mesma equipe, que foi campeão sul-americana na Sub-17. Então, esses jogadores, às vezes, quando tem uns jogadores extra-classe, eles andam mais rápido. Desculpa, não sei se você quer falar sobre a zona. A gente sempre quer falar. É, não. Vamos na resenha de futebol. Boa noite para todo mundo. Boa noite, boa noite. O jogador bom joga sempre. Não importa de onde vem, se foi feito aqui. É que os jovens pulam as etapas. Então, eu concordo com as duas coisas. Eu apenas complemento dizendo isso. O jogador bom joga sempre. O Arthur, até um pouquinho antes de jogar, estava lá no canto, num time lá começando, uma promessa. Aí machucou um, machucou outro, deu oportunidade e nunca mais saiu. E virou o fenômeno que é hoje. Eu acho que esse jogador do Flamengo, que era parceiro do Vinícius, já na categoria de base das seleções brasileiras, entrou, deu a sorte ou a competência, não importa, de fazer um gol, chamou a atenção. Mas o time do Grêmio, historicamente mais do que o Inter, está promovendo espaço para os jovens num passado muito recente. Quando eu falo, e se eu pegar um resgate histórico aqui, eu não estou falando que isso é uma tradição das equipes, o Mauro Galvão foi campeão brasileiro com 19 anos de idade. Então, assim, eu digo que nesse momento, o time do Grêmio... Agora, no programa passado que eu estive aqui, nós chegamos a comentar alguma coisa sobre isso. O Grêmio está com um grupo de jovens promessas que estranhava eu, no programa passado, que eles não estavam entrando mais. Eles estavam num tal time de transição. E aí fizemos toda uma relação de jogadores, também o Lincoln do Grêmio, PP, enfim, todos aqueles que no primeiro semestre estavam tendo uma chance e que agora o Renato estava tendo que fazer um suposto rodízio por questões físicas. E aí eu vou esperar que o senhor Maurício diga que eu tive razão. Então, vendo o último jogo do Grêmio, com o que eu disse aqui a respeito da preparação física, de que o Grêmio está fazendo um rodízio em cima de jogadores que são sempre os mesmos. Aqueles que tinham chance não estão tendo mais. Então, isso vale para jogador da base que vem, para jogador de transição, para jogador que já é contratado com uma certa idade para ser lapidado. E essa discussão aqui a gente já teve, o que é jogador de base? Luan, companhia limitada, Everton não são da base? Entre aspas. Essa preocupação dos jogadores, eu acho que o Grêmio está tocando bem. E eu discordo, portanto, do torcedor. Eu acho que o Grêmio... A observação aí, tu vê que o Grêmio vendeu o Wallace, vendeu o Pedro Rocha e vendeu o Arthur agora. E tem o Everton na equipe que já tem proposta. Tem o Everton. Daqui a pouco, por isso aí, se não nessa janela, na próxima, certamente, eu já estava prospectando um outro menino, que é o Pepe também, que já foi inscrito na Libertadores agora. Quer dizer, aí foi feita uma troca. Estava inscrito o Vico, eles trocaram o Vico pelo Pepe. E aí me preocupa isso que nós... Que também foi abordado aqui pelos colegas, né? Que é assim, também o que é formar jogador se esses jogadores, inclusive, foram citados agora, duram um ano, um ano e meio como titular e já são vendidos. Então, assim, formar jogador é relativo, né? Formar jogador para ter ele na reserva, entrar de tanto em tanto, ficar dois, três, quatro anos no clube, ou formar jogadores para vender? Porque não é sempre que dá certo, né? Porque o Luan, por exemplo, né, com a idade que ele tem, a cada janela de transferências, o Luan passa a ter um valor de mercado menor para a Europa. Uma coisa é o Real Madrid chegar aqui e contratar o Vinícius Júnior com 17 anos a 45 milhões de euros. Se o Vinícius Júnior despontasse com 19 anos, já não sairia por 45, já sai por 35, 40. Exatamente. Se chegasse no mesmo nível. Se o jogador tem 22, 23 anos, o Christian, ex-atacante da dupla Grenal, disse aqui no preliminar, no Cadeira Cativa, o mercado europeu considera velho jogador acima de 23 anos. Não vindo do país europeu. Sim, de fora. Saindo da Argentina, do Brasil. Mas aí existe uma outra consideração, deixa eu só te interromper. Porque lá, o jogador que já deu o resultado lá, ele tem o mesmo valor do jogador europeu. O grande problema que existe no jogador brasileiro é que ele vai e volta. Você entende? Então, no caso desse menino que o Grêmio contratou o lateral direito, que tinha ido para o Chelsea. O Wallace Oliveira, que é um jogador que saiu daqui cedo, com 18 anos, foi para o Chelsea. Foi lá, não deu certo. Foi emprestado por uma equipe. Voltou para o Grêmio. E não deu certo em lugar nenhum. O Natan, aquele meia da seleção de base, que era do Atlético Paranaense, é outro que na próxima janela de transferência está no Brasil. Mas o Natan não voltou agora? Não, mas ele vai ficar por aqui. Eles vão contratar em definitivo. Por quê? Ele bateu no Chelsea. Eu lembro muito bem dessa história porque eu estava no Atlético. Ele tinha 17 anos. E aí também, o quanto a gente acaba superestimando esses jogadores e supervalorizando esses jogadores. O Natan, com 17 anos, ele não tinha, portanto, permissão para dirigir. Ele tinha uma BMW que levavam ele para o treinamento. Não sei se ele dirigia ou se levavam ele. Eu não ficava na portaria controlando isso. Mas ele, para pagar a multa, para sair do Atlético, vende o carro. Eu tenho só uma informação. Tem 17 anos, não pode dirigir, já tem uma BMW. Eu tenho uma informação que eu vou te passar aqui que ela vai na mesma direção do que o Christian falou. Eu estou sabendo que o Grêmio teve um jogador que teve uma proposta próxima de 50 milhões de reais. Isso aí dá o quê? Dá 12, 15? 12 milhões de euros. Por um jogador que tem 17 anos. Mas o Jeromel é um processo contrário, né? Mas o Jeromel, em Portugal, junto tem um jogador que estava no Rio Ave, que foi agora para o Sporting, que é zagueiro também, ele era tido em Portugal como um dos zagueiros do campeonato. Mas em relação, só voltando em relação à situação da base, o Brasil necessita dos direitos federativos para a subsistência dos clubes. Isso é ponto pacífico. A segunda receita... Por enquanto, né? A segunda receita dos sócios. Mas precisa pelo trabalho feito de forma errada. necessita dos direitos da base, dos jogadores advindos da base. Os jogadores diferenciados sempre vão ter mercado e sempre vão ser vendidos. O que nós não estamos sabendo trabalhar no Brasil são os jogadores inteligentes, que esses não têm mercado lá fora. A Europa quer os diferenciados. Ela paga, aposta no Vinícius Júnior, ela paga, aposta no Rodrigo, aposta no Arthur, mas não aposta nos inteligentes. Por exemplo. E esses são os que nós precisamos aprender a formar. Exatamente. Fazer a média mais elevada no nível de inteligência. E isso os clubes brasileiros não sabem fazer ainda por falta de metodologia. Na tua linha de raciocínio, o Cícero, e aí pela idade poderia botar o Léo Moura, não é o caso que o Léo Moura foi um grande jogador no Flamengo, mas são jogadores que já não tinham mais espaço. Nesta linha, um jogador de 23 ou 24 anos pode vir, pode vir não, matematicamente falando, tem muito mais futuro do que um Cícero ou um Léo Moura com 30, 35 anos. E que o Renato achou espaço no time do Grêmio, porque hoje já não tinha mais mercado nem no Brasil, muito menos fora. Esses jogadores oriundos da base, que são os talentos, esses vão embora. Mas os que não ficam, eu concordo contigo, e era nisso que eu me referia também. Esses jogadores, o que nós vamos fazer com eles? Aí nós vamos botar numa equipe de transição para ficar jogando campeonato gaúcho B e C. Por que não estão fazendo esse rodízio agora? E continua te provocando. Tu ainda não está me dando razão na questão da preparação do físico do Grêmio, que está péssimo. Já vou entrar lá. Mas é um dos melhores preparadores do Brasil. Mas é currículo? Uma das observações que o Miola fez aqui, que o Grêmio está começando a fazer, porque na base, tu tem mais ou menos, tu tem um grupo de 25 a 30 jogadores que estão no sub-20, né? Não vão todos para o profissional. Alguns vão ficar ali ainda, esperando um tempo maior de maturação, mas o Grêmio já está começando a fazer o seguinte, ele está identificando jogadores que de repente não servem para o Grêmio, e ele pega, que já emprestou uma vez, que já voltou, ele dá o jogador e fica com 50%, 40%, 30%. Não. Os direitos. Eu acho que é uma saída boa. Porque se esse jogador... Mas ela não pode ser a alternativa. Não pode ser padrão. Porque o clube não está ali para fazer isso. Não. Esse não é o objetivo final. Mas é a alternativa. Mas tu não vai aproveitar os 30. Tu não vai aproveitar 20 jogadores que vão subir. Porque nós temos hoje uma categoria que a FIFA, ela chega na base até o 21. E nós temos no Brasil o 23. O 23 não existe mais. Na concepção... O 23 é a competição olímpica. Na concepção que tu falasse agora, e o que o Christian comentou aqui, o jogador com 24 anos é considerado velho e é lá para a Europa. É o diferenciado. Exatamente. Mas eles contratam o zagueiro e contratam jogadores de meio de campo com essa idade. Mas é que assim... Dentro da Europa, para comprar passagem pela seleção... E com uma situação específica de necessidade tática do clube. Ou no momento do jogador. No momento específico tático. E normalmente o jogador já é experimentado na Europa. O Paulinho foi contratado bem mais velho do que isso. Só que ele já... Ele foi contratado na China, mas ele tinha passagem na Europa. Não, não. Mas ele foi contratado do Corinthians já com idade fora dos limites para ir para o Tottenham. Mas é que aí a idade não é uma baliza definitiva. A idade de 23 anos é... A partir dos 23, perde valor. Porque aí é difícil fazer a revenda dentro da Europa. Antes de entrar na preparação física. Principalmente aqui no mercado europeu, onde você tem transações entre os clubes da Europa que permitem jogadores experimentados de idade maior. Para buscar na América do Sul, eles não querem esses jogadores. Eles querem o diferenciado. O que aconteceu, por exemplo, o que a gente fala muito aqui é que as pessoas desconhecem. Muitas vezes jogadores que estão na Europa, que têm uma passagem para os clubes médios e depois vão para os clubes grandes, desconhecem. O caso do Jeromel. O Jeromel fez sua carreira em Portugal. Ele foi duas temporadas seguidas o melhor zagueiro em Portugal. Aí ele foi vendido para o Colônia. No Colônia, ele jogou cento e poucas partidas na Budsliga. Das cento e poucas partidas que ele jogou na Budsliga, em 30 rodadas ele participou da seleção da rodada. Se tu entrar lá no site, tu vê, está ele e o Rúmio, os zagueiros da seleção da rodada. E acontece que o Colônia foi rebaixado. E normalmente eles não ficam com jogadores, só pode jogar, parece que um jogador, que não é fora da Europa. Então, eles desolvam esses jogadores. Aí ele voltou para o Málaga, que era uma equipe que um shake comprou. E tu sabe como é que são formadas essas equipes. Tu pega um jogador de lá, outro de cá e tu acha que vai dar certo. E lá ele foi mal. Nesse momento que ele veio para o Grêmio. Se estabilizou aqui e voltou a ser o jogador que ele foi. Eu tenho fotos, inclusive, dele marcando o Lucas Barrios. Tem um zagueiro que eu comentei que era do Rio Ave. Um jogava no Colônia e outro no Bayer Leverkus. Diga, Mel. Não, tem esse zagueiro que está no Sporting, que saiu do Rio Ave, que rivalizava com o Jeromel, entre os melhores zagueiros do Campeonato Português. É um outro zagueiro excelente. Ninguém conhecia aqui no Brasil. Tem um zagueiro que saiu do Internacional há muito tempo, que está trocando de clube lá, super valorizado, que eu acho que é o Cisnei. Há quanto tempo faz que ele saiu daqui? Já nem lembra mais. Há mais de 10 anos, tranquilo. E está sempre jogando lá. E como tem jogador assim, né? Como tem jogador assim? Tem um menino... Isso é uma coisa interessante, por exemplo. A gente vê... Eu estava conversando com um colega do Conselho, o Eduardo Fisch, que ele... Ele mandou mensagem aqui no Sopa dizendo que dá um luxo o programa. Que ele apontou a quantidade de jogadores que o Ajax tem jogando a liga principal da Europa. O que os clubes brasileiros querem para si, além de disputar os campeonatos que a gente disputa, em termos de relevância na nossa região, na América do Sul, e eu gostaria que fosse estendido isso para a América toda, que nós poderíamos ter uma evolução muito grande no futebol. O que os clubes querem para si no trabalho com a base em relação à formação dos jogadores no profissional e em busca de títulos? A cada ano que passa, nós vemos uma defasagem enorme em relação aos clubes europeus. Isso tem que ser revisto. O que os clubes do Brasil querem para si? Isso é reflexo na própria seleção brasileira. Eu vi um zagueiro agora, não sei se vocês vão lembrar, que jogou na seleção sub-20 e foi destaque no último sul-americano. É o Gabriel do Havaí. Foi contratado pelo Lille. No Lille ele não jogou. Aí ele foi emprestado para o Dinamo de Zagreb. E ele está sendo liberado pelo... Esse jogador tem 21 anos. É um baita de um zagueiro, tu entende? Mas nós estamos falando de jogadores conhecidos que tu sabe o nome, o endereço, de onde veio e para onde foi. Quando eu estive na Suíça, obviamente que treinando voleibol, não futebol, mas eu convivi com a equipe de Lugano, que naquele ano está... Lugano que já jogou, inclusive o Mauro Gavão. Acabei de citar sem querer ele aqui. Tinham pelo menos seis brasileiros lá. O que tem de nordestino que vai para lá. De 23, 24 anos. Gente que tu não sabe de onde veio, de onde saiu, de onde foi formado. E estão jogando lá. Portugal, então, agora Portugal está entrando num nível salarial muito próximo do europeu, mas até por conta da crise de Portugal. A Holanda era assim também por um período que não era top no futebol. A segunda divisão de Portugal era recheadíssima de brasileiros. Isso demonstra que alguma coisa de errado está acontecendo aqui dentro. Que a gente não está fazendo dinheiro de casa, bem feito. Eu acho que o Leste Europeu... O Leste Europeu tem muito brasileiro. Eu acho que é questão de mercado, tu entende? Um guri que sai da base internacional, ele tem mais mercado. Quer dizer, o Internacional vendeu bem o Otávio ainda. O Otávio intervendeu bem. Dentro da situação para Portugal... O Otávio foi para um time pequeno e ele já foi bem vendido para o Porto. Ele foi para o Porto e foi emprestado pelo Porto a esse time menor. Mas não é só mercado, né? Se a gente pensar, Portugal é desse tamanho, do tamanho do Rio Grande do Sul. Mas é a valorização da moeda também. Exato. É a questão. Você jogar aqui seis meses um campeonato, previsão de jogar seis meses, o campeonato é a primeira divisão do Rio Grande do Sul. Aí o campeonato tem um time... A primeira divisão do Rio Grande do Sul começa em fevereiro, vai até... Para os clubes do interior, vai até final de abril. É o que eu ia dizer. E se você não vai para o playoff, você joga dois, três meses. Aí você fica seis, oito meses empregado, ganhando muitas vezes salário mínimo. E lá o salário mínimo é cinco mil reais se você for fazer a conversão do euro. Dependendo do país, é isso. Na Suíça é. Dá quase cinco mil reais. Até mais. Hoje em dia até mais pela cotação. Exatamente. Então se você vai jogar num time da segunda divisão da Suíça, você vai para a primeira, para a segunda, para a terceira divisão, você vai ter um salário mínimo garantido que você manda para a sua família e ele ajuda a sustentar. Isso é um problema do futebol brasileiro. Sim. Que aqui, emendando os dois assuntos, tu fizeste a análise no início de toda essa fala, né? Não é só a questão de direitos federativos, cota de TV, sócio, etc. Tem a questão da má distribuição desses valores que eu também falei aqui no último programa. Nós não podemos pensar que Grêmio e Inter ganhem o dinheiro que ganhem com as premiações. Claro, é justo, claro. Vai para uma final de campeonato, uma Copa do Brasil, tem mais a quem ganhar muito dinheiro. Mas, gente, não dá para dar 10% para nós fazer os nossos clubes do interior, poder retomar aqueles jogadores formados, poder dar um campeonato mais longo para eles, etc, etc. Acho que precisamos rever isso. E ainda assim, o nosso interior do estado recebe os clubes da primeira divisão, recebem bem da TV. O que o Veranópolis recebe para jogar a primeira divisão do futebol gaúcho é o que a Globo, que é a mesma emissora, queria pagar para o Atlético Paranaense, para o Curitiba e para o Paraná. Então, eles estão recebendo uma cota alta para o interior, mas ainda é muito aquém. Mas quantos times? Doze times? O que acontece é o modelo... São oito times. Oito times. Então, não adianta... O Brasil é um pouco melhor que isso. Não, não é? É 2.600 a média do Brasil no campeonato brasileiro. Além disso aqui... Então, não dá para te fazer um campeonato para quem não tem torcida. Então, e outra dificuldade que nós temos também é o problema da distância, entende? O nosso problema... Se a gente for para a proporção, o Grêmio Inter tem 20 mil de média. Mas se comparar o tamanho de torcida, a média do Brasil é boa. O que acontece, a dificuldade é a distância, entende? Um campeonato em Portugal, um campeonato dentro da Suíça, ele é fácil de se movimentar. Aqui, para o Brasil de Pelotas jogar uma partida lá no Nordeste, eles têm que viajar três horas de ônibus para vir a Porto Alegre, para pegar um avião, para fazer uma conexão em São Paulo, para fazer outra conexão, não sei a hora. Passam o dia inteiro viajando para chegar lá. E aí eles vão jogar em casa contra um time aqui de Santa Catarina que chega primeiro que eles. Mas ele ganha para isso. Mas sem contar... Eu concordo com a senhora. Eu concordo com o comentário. Acho que os clubes até recebem um valor razoável perto de outros locais. Tudo bem que a gente está nivelando meio que por baixo, mas eu acho que também existe uma diferença enorme de planejamento. Se a gente fala dos clubes europeus em relação ao Internacional e Grêmio e os clubes do Brasil, a gente também tem que falar do Internacional e Grêmio em relação aos clubes do interior. O investimento, com raríssimas exceções, ele é bem feito. Eu sou o Diretchim, o Ipiranga Galgô conseguiu chegar em uma Série D, Série C, Série C, e está ali peleando para se manter. E a gente vê que os recursos escassos são mal investidos. É necessário haver uma evolução da forma de se investir o dinheiro. E aí o problema proibirante... Se ele é escasso, você tem que investir bem. E isso vale para o Internacional. E aí você não consegue... Se o dinheiro é escasso, ele tem que investir bem. Não consegue nem sempre investir na base, né? Exatamente. Tu foi para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Tu tem que pegar aqueles jogadores que estão mais ou menos acostumados a jogar o Campeonato Gaúcho, aí tu pega o jogador de 25, mas tu pega um de 30, o maestro dos seus 35... Tem jogador mais gordo que eu jogando, não dá. Exatamente. E tu não consegue investir na base. Não pode. Porque se tu bota o dinheiro na base, tu não paga o salário do jogador. E falando nesse investimento, naquilo que os clubes do Brasil recebem oriundo da base, tanto seja no direito federativo, seja no percentual de formação, o Internacional está aí sem CT. Quem conhece o CT do Internacional, aquilo é lamentável. Um clube como o Internacional tem um CT daqueles, já vai fazer um ano que foi apresentado um projeto no Conselho Deliberativo, onde ficaram de apresentar receitas, captação de receitas para a construção do CT, e simplesmente não saiu do papel. E no caso do Inter é pior, porque como o mandato de dois anos pode trocar a gestão e pode trocar a ideia. Mas pelo menos a gente tem a consciência, o bom senso, que quando tu está na gestão, tu não precisa cobrar do outro depois que tu sair. Faça a sua parte. Eu estou tentando... Faça a sua parte, por exemplo, aquilo que o Internacional ganhou de receitas extraordinárias com o que veio do Alisson, que passou no futsal, eu tive o prazer de ver um menino jogando no futsal do Internacional, o próprio Sacha, que passou no futsal do Internacional. Vamos devolver um pouco para a base? Isso aí, pessoal. Vamos, 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 vamos percentual desse valor. Alguns diretores do Inter não tem nenhuma possibilidade de ter mais equipe, por exemplo, de futsal no Internacional. Isso eu ouvi de um diretor do Internacional. Existe um ranço contra o futsal que eu não consigo entender. Isso é a única coisa que tu pode aproveitar no profissional. Mas já que tu falasse no futsal, eu sou suspeito para falar que sou oriundo de lá, hoje existe mecanismo e metodologia para uso do futsal como ferramenta ao futebol. O Brasil exportou metodologia montada na Espanha para usar isso e nós não usamos aqui dentro. Tu tem exercícios específicos sem precisar ter, sem precisar usar um gigantinho ou ter todas as categorias de base de futsal, porque uma coisa é futsal para futsal, outra coisa é futebol como ferramenta. Eu vou te dizer uma coisa aqui que hoje eu tive de ir conversando com uma pessoa que esteve muito próxima do Flamengo. Ele disse que a base de busca de jogadores do Flamengo são convênios com escolinhas de futsal. Uma coisa que a gente está vendo hoje no treinamento moderno, quem acompanha futebol aí sabe, eles estão dividindo o campo por setores. quadrantes. O treinamento é quadrantes. O que é o futsal? É um quadrante. Pois é, mas infelizmente... Era um espaço pequeno. Infelizmente eu tive que pedir... Exatamente. Velocidade, raciocínio. Eu tive que falar em público e pedir que o Internacional comprasse goleiras de futsal para jogar cinco contra cinco num quadrante. O primeiro título... Pô, vem cá. Os treinamentos modernos hoje todos são em quadrantes. Tu tens aqui... O título do Inter de futsal foi conosco aqui na Ubra. Então nós somos campeões brasileiros juntos. Então tu conhece o Otávio Balsano. Conheço todo mundo. Inclusive, até no adulto, porque o Ortiz quase voltou para o campo por conta da história dele no futsal. Na época... Chegou a jogar no Grêmio no campo, né? Sim. Depois ele voltou para o Inter. E o nosso camisa 10 aqui também, que está me fugindo o nome agora também, tentou jogar... Manal Tobias. Manal Tobias, como o Falcão, agora foi para o São Paulo há pouco tempo atrás. De qualquer forma, o que eu entendo a respeito disso, o Inter não precisa ter toda a estrutura. E o Ávila acabou de pegar a minha fala quando falou o Flamengo. Quer dizer, o futsal do Inter era em parceria com a Universidade, com a Ubra. Nós desenvolvíamos isso, as categorias de base, etc. E o nosso técnico aqui, o mais vitorioso pelo menos, que era o Paulo César. Sim. O PC que foi e voltou da seleção, agora acabou de sair de novo, mas até o ano passado estava de novo na seleção, estava treinando o time do interior de São Paulo. A Ferroviária de Araraquária, com todo o trabalho embasado. E sendo técnico da seleção. E qual era a... Para quem não sabe, eu vou explicar com mais calma. O PC pedia liberação da Confederação de Futsal, como técnico de Futsal, ia para a Ferroviária, jogava o Campeonato Paulista e voltava para a Confederação de Futsal. E qual é a filosofia do PC? Futebol e Futsal. Para ambos. Futebol para Futsal e Futsal. Só complementando assim, o PC jogamos junto no Co-irmão. A gente pode jogar no time que não é o time de coração da gente. Jogamos junto, o PC. Jogou no Grêmio? Joguei no Grêmio. Com o PC. Grande goleiro do Grêmio, Miola. Extremamente inteligente. O PC... Otávio Balzano, junto com o PC e Manuel Tobias, mas principalmente o Otávio, desenvolveram uma metodologia de treinamento usando o Futsal como ferramenta. Não o Futsal para Futsal. Porque o Futsal para Futsal, você joga quatro em linha. O Futsal como ferramenta, quando você começa na base lá embaixo, você usa, dividindo os setores, você usa defesa, meio e ataque. Então, você coloca as crianças a trabalhar com a setorização do campo. Isso é um exemplo pequeno. Se você falasse dos quadrantes, eu vou fazer minha colinha, vou puxar minha colinha aqui. Então, você tem hoje, como orientação da Sul-Americana, da Comebol, você tem uma orientação de seis a oito anos, cinco contra cinco, num campo de 35 com 20. Você tem uma orientação de nove a dez anos, de sete contra sete, num campo de 50 por 30. E isso no Brasil nós não fazemos. É o futebol de praia ali. Exatamente. O Internacional não tinha uma goleira de Futsal para treinar cinco contra cinco. Então, eu vou mais adiante e usando o próprio PC ainda. Porque além de tudo isso que nós estamos falando, porque o Futsal e o futebol, alguém pode dizer, não, mas são similares. O PC, ele ia para o futebol americano e ele pegava a metodologia de treinamento de defesa, porque lá tu tem técnico de defesa, técnico de ataque, e usava essa metodologia para poder fazer um trabalho diferenciado tanto para a defesa quanto para o ataque. E ele aplicava isso, ele via isso e aplicava. Claro, eu gostava muito e trabalhava, eu era o técnico de voleibol, na época do PC eu não era, eu era supervisor, mas também fui técnico de voleibol em seguida, e ele de futsal. E nós sentávamos para conversar sobre isso, e uma das coisas que nós justamente comentávamos é isso, por que nessa discussão do Renato Portaluppi, precisa estudar, não precisa estudar, não vou nem entrar nesse mérito aí, mas por que que além de não estudar o futebol, por que que a gente não pega as lições que nós temos em todas as áreas, das modalidades que dão certo e deram certo? Eu vou dar um exemplo para vocês dessa linha. Só para não perder o raciocínio, o programa está excelente, e vem de uma área que eu gosto, então a gente se empolga, ele acaba perdendo às vezes, ultrapassando o limite da fala. É tanta coisa que a gente quer falar, a vontade, a situação da defesa e ataque, eles, o PC, o Otávio, o PC e o Manoel Tobias, montaram exercícios específicos de defesa e de ataque. Acho que o Larri era dessa turma, não era? Não, o Larri era um pouco mais, um pouco mais, é uma geração com mais idade. Mas assim, é uma situação que a gente vê o Brasil perdendo jogadores de extrema capacidade de inteligência sem saber lapidar, sem saber lapidar. O futsal, existem estudos que o futsal no Brasil, o futebol de campo tem uma similaridade diferenciada no mundo em função de ter um esporte parecido num tamanho menor. E esse comparativo se faz com o basquete americano, basquete de rua com basquete de quadra de universidade. Então, a gente tem que aprender a usar os talentos que nós temos. Exatamente, mas se a gente voltar atrás do que era o basquete alguns anos atrás, que praticamente não marcava com cinco jogadores, tinha dois que jogavam mais do meio para frente, era só para fazer. Hoje, o futebol está nesse mesmo modelo. Ele está vendo todos os jogadores. Se usa muita coisa. O próprio futsal, tu falou no Larri aí. O Larri era o frente que jogava parado lá. Antigamente era o Tupi. Exatamente. Eu vou te dar mais um exemplo que nós conversávamos. Mas quem começou a introduzir essa modificação só para complementar foi o Gato. Barata. O Gato também. O Gato antes começou. Porque aí já começou a jogar o branco, o branquinho, que eram os jogadores que eram frente que se movimentavam. Mas eu vou te dar mais um exemplo que eu falava com professores. E assim, já que nós estamos misturando os esportes, é interessante para ver a lição que os esportes podem nos dar. Vou dar só mais uma rapidinho. O que o futebol está fazendo hoje, o handebol já faz há 30 anos. E se alguém não está entendendo o que nós estamos falando, vai o seu professor lá do colégio de 20 anos atrás quando jogava handebol, que pegava o ala direito e jogava para a esquerda, e o ala esquerdo para a direita, porque o canhoto jogava pela direita, para cortar para dentro e arremessar. Aí vem o Robin a duas Copas atrás para fazer isso, e aí todo mundo começou a fazer, hoje o mundo inteiro faz. Gente, o handebol faz isso há 40 anos. O Barata usava muito do handebol, muito do handebol. Aliás, o Barata foi a transição, a mudança de forma de jogar futsal, ela aconteceu do Barata para frente. Depois entrou o PC, todos eles oriundos da formação que o Barata tinha como um exílio técnico. Eu também sou do futsal, mas mais antigo. Na nossa época, o cara que modificou tudo foi o Gato. Sim, o Gato... O Gato foi preparador físico do Foguinho na primeira passagem do segundo décimo. Então, essas coisas de tu aproveitar coisas de um esporte, que nem tu falou aí, tu aproveitar do handebol, quer dizer, são coisas de formação, tu entende? Que eles servem como ferramenta, quer dizer, a ferramenta do vôlei que tu jogava era, se chamava Nilco no meu tempo, que tu segurava a bola, quer dizer, aquilo ali é uma ferramenta que tu tem para... Como tu falou, tem ferramentas no esporte... Estratégias, né? Estratégias que tu aprende com o esporte. Mas voltando para o futebol, isso aqui que a gente está falando e levando para o futebol do interior. A equipe que melhor, teve mais tempo na primeira divisão, está na segunda divisão, e que tem uma estrutura de futebol melhor no interior, é uma equipe que privilegia o trabalho da base, que é a juventude. O juventude foi o que teve mais sucesso, e deveria ser exemplo para todas as equipes. Nós temos agora o Brasil, que alugou o Fragata, que era do Emerson lá, e agora que o Brasil está investindo em base. O grande problema do Brasil é que o Brasil não tem base. Mas aí entra na questão da lapidação que tu falavas, e aí eu vou te colocar uma pulguinha para essa discussão aqui. Lapidar o que e como? Aí as valências de cada atleta. Mas aí é que também não te dá um exemplo. A percepção de enxergar, a percepção de enxergar que tu tem que ter metodologia distinta para as valências dos atletas, inclusive das suas posições, que é o que nós não fazemos no Brasil. Vamos tentar, vamos trabalhar melhor. Aí é capacitação de técnicos e pessoas específicas. Eu vou te dar um exemplo. Não vou nem falar no Ramirinho, vamos trazer para a nossa realidade. Não vou falar nem para o Ramirinho, que às vezes é atacante, às vezes é lateral, às vezes meio campo. O Cícero começou o ano como centroavante. Ele era o substituto do Jair. Ele era o substituto do Jair. Começou como centroavante. Ele passou para ser o camisa 10 quando a articulação deu problema. E ele pôs lesão. E depois ele passou agora para a cabeça de área. Mas ele faz só as funções do miolo, ele não faz nenhuma beirada. Não, tudo bem. Mas agora ele veio mais para trás, porque agora ele é o primeiro volante, inclusive. Daqui a pouco ele está jogando zagueiro, porque eu acho que o lugar do Marcelo Groi, ele não vai. Na época tinha brincadeira. Teve um espectador que mandou a época. Provável a escalação do Grêmio. Marcelo Groi ou o Cícero. Cortezo, o Cícero, o Jeromeu, todos eram o Cícero. Mas por que eu quero dizer isso? Primeiro porque são jogadores inteligentes, não é qualquer jogador que se adapta facilmente. O Cícero faz isso porque é inteligente e tem um técnico inteligente que soube adaptar a ele, embora eu, Maurício, eu vou te provocar pela terceira vez, tu não vai me dar razão na preparação física do Grêmio. Depois do intervalo a gente vai debater isso. Diz respeito ao Cícero e o Maicon no meio de campo, que está perigoso aquilo ali, embora estrategicamente e ofensivamente está bom. Mas tirando essa questão toda, volto para o nosso diálogo, pelo menos para finalizar essa linha de raciocínio, o jogador inteligente, um jogador como o Ramiro, se eu vou ficar só entre esses dois, mas nós temos vários nas duas equipes, eles estão ali prontos para serem lapidados. Agora imagina esses jogadores com 19, 18, 20 anos. Aí um técnico julga que esse menino vai ser ponta esquerda. E aí como é que fica? E a formação completa de cruzar, de lançar, de bater com a direita, de bater com a esquerda. Ah, mas agora eu preciso, então não é mais, tu não é mais ponta esquerda, agora tu é ala direita. Pô, mas a minha perna direita falhou. Quer dizer, o grande problema da lapidação está também no profissional que lapida e isso também precisa ser revido. Sem dúvida. Vou deixar algumas perguntas lá. O Internacional teve num período que ele tinha o Chico Fraga para treinar, bater falta, tinha o Ortiz, que fez um grande trabalho com o Damião, no lapidar, com o Damião Laza ainda, e o Yarlene. O aprimorar é um belo trabalho. Mas tinha jogadores para que trabalhavam setores. Isso algum tempo atrás, depois se desfez. É que além da importância de tu lapidar, tu tem que saber por que tu está fazendo aquilo. E o que ele pode te dar. exatamente. A coisa solta, ela tem que ser encaixada. Ela não pode ser solta. Uma coisa que está acontecendo no Grêmio. O Grêmio tem uma metodologia na escolinha, certo? A escolinha vai até os 13 anos. Aí eles passam para Eldorado. Aí mudava completamente tudo. Mudava. Porque aí o treinador lá ele quer ganhar a competição, ele quer pegar o jogador que é... Então, a ideia da escolinha e o que a gente está privilegiando é o... Principalmente, quer dizer, o Grêmio vai produzir nos próximos anos muitos jogadores de meio de campo. O atacante já é mais difícil porque ele está privilegiando o jogador que é inteligente. O armador, o pensador. O pensador. Porque normalmente esses jogadores, eles são franzinos, são pequenos. Está aí o Mateuzinho surgindo agora. Ensine ele a chegar na linha de fundo e cruzar a treina. Pelo menos isso eu peço, pelo amor de Deus. Eles têm que... Está difícil nas categorias de base. Eles têm que saber jogar por dentro e têm que saber jogar por fora. Mas aí é outro tipo de jogador. São treinamentos específicos para cada tipo de jogador. O velocista... Eu trabalhei com o Foguinho, tu diz, mas eu trabalhei muito com o seu Abílio também. Foi com quem eu aprendi muito, o Abílio Race. E ele me dizia uma coisa aqui. Adalberto, ele me chamava de Adalberto. Adalberto, o futebol se decide onde o gramado da Vars não tem grama. É verdade. Ali que tu tem que ter os jogadores que decidem o jogo. Então tu tem que ter um bom goleiro, um bom zagueiro, um bom volante e um bom 9. A espinha dorsal. A espinha dorsal da equipe. Os outros são acessórios. E tu tem que ter, tendo bons acessórios, tu... Preparação física? Eu vou deixar algumas perguntas no ar. A primeira é a preparação física. A minha pergunta tu vai deixar no ar. A pergunta do Roberto Tizzi com relação à preparação física do Grêmio. E é tu que vai responder. Eu vou responder. O Miola vai ajudar a responder. Primeira pergunta. Preparação física do Grêmio. Tem problemas? Não tem problemas? Segunda questão. Goleiro. Tem muitas mensagens de telespectadores pedindo que o Inter contrate um novo goleiro. O que vocês acham? Em especial o Miola que é conselheiro do Inter. Tem que contratar? Não tem que contratar? Quem da base pode daqui a pouco assumir o posto de segundo goleiro já que o Marcelo Lomba será o goleiro titular a partir de agora. E mais uma questão que é muito importante nesse assunto categoria de base e formação de atleta. De que forma os clubes poderiam criar especialmente os da Série A regramentos para cada vez mais investir na base. E como mensurar resultado? Porque daqui a pouco o gestor chega e diz não vou botar dois milhões a mais. Como que eu vou mensurar esse resultado? Tudo isso aqui depois do intervalo. A gente já volta. sete e cinquenta e seis de volta com o Cadeira Cativa um rápido resumo do dia. Sete pontos atrás do líder Flamengo o Grêmio recebe a equipe Carioca amanhã sete da noite na Arena décima sétima rodada do Brasileirão como foco é a Libertadores e também a Copa do Brasil mas nesse momento específico é a Libertadores time reserva. Bressan deve voltar está retornando de lesão fará a dupla de zaga com o Paulo Miranda. Tem uma dúvida entre Alisson e Pepe até porque o Alisson há um bom tempo não é utilizado tão frequentemente no Grêmio então se coloca essa dúvida o provável time com Paulo Vitor Léo Gomes Paulo Miranda Bressan e Juninho Capixaba este como destacou aqui fazendo estreia perante torcedor tudo mais Jailson Tassiano Marinho Douglas Pepe ou Alisson Jael ou Hernani Brocador Jael teve um problema na partida contra o Flamengo mas hoje ele participou normalmente do treinamento por isso é colocado como dúvida algumas alterações na lista do Grêmio da Libertadores e as alterações já foram divulgadas amplamente divulgadas sai o Lima que estava com a camisa 13 entra no seu lugar o Breno goleiro então o Breno será o camisa 13 Pepe está inscrito com a camisa 15 na vaga do Vico André é o camisa 18 na vaga do Michael Swell que também já foi o Léo Jardim goleiro que era o camisa 20 cede vaga para o Douglas então o Douglas na Libertadores jogará com a 20 e o Marinho entra com a 29 na vaga do Arthur essas são as alterações do Grêmio na lista da Libertadores já o Inter teve a confirmação na tarde que o goleiro Danilo Fernandes está fora não só da partida contra o Atlético Mineiro mas fora da temporada ele teve uma lesão no ombro direito uma ruptura de ligamento vai passar por um procedimento cirúrgico a perspectiva é de que ele retorne aos gramados em 4 meses como nós estamos em agosto setembro, outubro, novembro, dezembro está fora da temporada cumprindo essa determinação daqui a pouco ele consegue voltar antes enfim é uma situação que será avaliada e a necessidade do Inter também será avaliada lá na reta final do Brasileirão Zeca é dúvida no time o Adair disse isso hoje na entrevista coletiva ele segue sem treinar está com um edema no pé direito está com ainda um tempo para se recuperar porque o Inter só joga segunda-feira 8 da noite no Independência contra o Galo Mineiro recuperado de dores no joelho Rodrigo Moledo volta a compor a dupla de zaga com o Vitor Cuesto provável time com Lomba Fabiano ou Zeca mas a tendência que joga o Fabiano Moledo Cuesta e Iago Dourado Edenilson Patrick Nicolopes Potker e Damião Filipão foi apresentado hoje novo técnico do Palmeiras ganhará 2 milhões de reais como bicho premiação extra por conta da conquista da Libertadores que é um dos objetivos Filipão disse na entrevista coletiva que de certa forma ficou surpreso ele foi acordado na madrugada com a ligação do presidente do Palmeiras ele estava negociando com seleções europeias mas disse que abriu mão vem para o Palmeiras porque encara isso como um grande desafio e tentaram provocar ele com a história do 7x1 o que influenciava ele disse olha eu não fui o último técnico perdedor do Brasil em Copas já jogou a bola para o Tite disse que o problema é do Tite e aí ele falou eu estava em 2002 disso vocês lembram mas 2014 já é passado não fui eu o último a ser derrotado na Copa sobre isso também a gente vai falar depois do intervalo já voltamos parte do intervalo pode ir para o ar pode não parte não vamos começar por onde investimento na base vamos começar pelo preparo físico preparação física o professor Roberto Tite defende já há um mês pelo menos há um parada da Copa que o preparo físico do Grêmio está deficitário tem problemas posso antes que os colegas opinem sobre isso deixa eu dar uma pequena explicação acho que a estratégia está errada eu não falo do profissional e eu não sei o método que ele usa seria muito injustiça da minha parte vir para uma TV e falar o que eu penso sem estar lá dentro do dia a dia a estratégia com certeza está errada e eu não preciso ir lá porque se o Grêmio entende que essa preparação física está certa tu não pode ter no mesmo time Léo Moura Michael e Cícero como volantes de marcação porque eles não são velozes eles não têm preparação física os meninos do Flamengo e eu não estou falando do jogo Flamengo peguem o programa anterior ao jogo do Grêmio e Flamengo que eu falei a mesma coisa aqui não pegar os meninos e não vão pegar os meninos do Flamengo na corrida porque eles não têm idade mais para isso o Ramiro há muito tempo não chega mais lá na ala direita chegou duas vezes nesse jogo passado e no jogo anterior lembra o que eu disse aqui quem fez três cruzamentos pela ala direita Jeromel Jeromel foi fazer cruzamento pela direita porque aquele jogo com o Vasco é o jogo contra o Vasco Jeromel fazendo cruzamento ao invés de cabecear está fazendo pela direita então assim a estratégia está errada o Grêmio não consegue correr e se isso é um problema ou de preparação física ou da adaptação dos jogadores são titulares eu não sei mas que o Grêmio corre menos do que os outros eu não tenho dúvida eu vou colocar uma pimenta para o Aquino responder ano passado se vocês lembrarem o Grêmio em agosto quando enfrentou o Cruzeiro também especialmente no segundo duelo com o Cruzeiro não tinha perna Adalberto Aquino o que acontece o Roberto já deu a metade da resposta quando tu tem jogadores que o Léo Moura não era titular do time do Grêmio o Léo Moura era uma alternativa era um jogador que sempre entrava bem quando o Edilson machucava que machucou muito ele jogava uma partida o Edilson ficava fora depois voltava o Edilson ou ele entrava aos 20 do segundo tempo e dava muito resultado agora o Léo Moura não é um jogador mais para jogar então aí começa o problema aí aí quando tu tem nos primeiros 45 quando ele tinha melhor jogador em campo nos primeiros 45 e morreu no segundo tempo aí tu vai para o outro lado Marcelo Oliveira a mesma coisa jogador que está sem ritmo está sem jogar aí tu vai para a parte central Cícero e Maicon qual é a partida que o Maicon jogou os 90 minutos nas últimas partidas antes dessas nenhuma ele sempre aos 20 do segundo tempo tem saído o Maicon o Maicon teve uma lesão e o Maicon nunca nunca desde que chegou no Grêmio não jogou uma temporada inteira sem ter uma lesão muscular ou na panturrilha ou problema do tendão e a isso e a isso nessas oportunidades surgiu quem surgiu o Jair que tem muita saúde e surgiu o Arthur então nós temos problemas ali no meio de campo o próprio Michel que está lesionado o Cícero e o Maicon tem qualidade mas não tem pulmão para jogar 90 minutos tu pode ver que o Diego tem 33 anos e anda mais que eles o Diego é mais velho o Diego é mais velho do que o Maicon o Everton saiu lesionado ele está correndo por dois a qualidade da bancada é muito boa então fica difícil a gente acrescentar o que os dois já disseram ainda mais eles sendo o Grêmio então fica complicado eu só tenho uma coisa a acrescentar quando tu tens que fazer uma recomposição de estrutura tática leva um determinado tempo para que os jogadores corram da maneira certa então entra a estratégia se o Grêmio teve que fazer uma pré-temporada para esticar a preparação física não podia estourar no jogo com o Flamengo tinha que ter estourado antes ou a preparação física não podia ter sido o problema do Grêmio acaba correndo de forma errada o Grêmio fez a programação correta da preparação física o que não foi correta o que não foi correta foi a pontuação que fez o Sub-23 que aí obrigou a equipe principal a jogar seis partidas consecutivas para ganhar todas para poder classificar para o Gauchão mas aí o Grêmio quis valorizar o Gauchão mas o Grêmio queria ganhar o Gauchão que não ganhava há muito tempo a gente só tem que fazer um adendo nessa fala do Aquino o Grêmio teve que jogar seis jogos para ganhar o Gauchão não tem dúvida nenhuma disso mas porém contudo entretanto todavia o Grêmio jogou com o Cruzeiro e alguns podem dizer ah, pressou um pouco para chegar nesse jogo com o Cruzeiro ok só que o jogo seguinte foi com o Brasil de Pelotas e já estava no planejamento do Grêmio jogar essa partida com os titulares porque o Grêmio queria usar esses dois jogos ou pelo menos o jogo com o Brasil de Pelotas para ganhar a Recopa contra a Independência o Grêmio acelerou a preparação não porque queria ganhar o Gaucho mas porque queria ganhar a Recopa que queria um título internacional para já começar o ano sem e a minha crítica é desde o primeiro semestre mas aí aí tu teve que apressar nas duas porque tu já começou tarde tu apurou e tu teve que disputar a Recopa e o Gauchão a não perder aí eu vou fazer uma outra pergunta deixa eu complementar mas vamos voltar eu quero voltar para o jogo que o telespectador está pensando no jogo contra o Flamengo é importante para você responder por que e eu faço essa pergunta eu não sei a resposta por que que o Grêmio deu férias para os jogadores de 19 de dezembro quando retornaram ao Brasil até o dia 17 de janeiro deu 30 dias de férias sendo que daria 10 dias na Copa por que? não sei o que é a legislação permite fracionar as férias sinceramente eu não sei o que é e algumas coisas para complementar no jogo contra o Flamengo no jogo contra o Flamengo aí entra o que tu fala que é uma coisa importante no futebol estratégia o treinador do Grêmio tu tem que ter essa estratégia na tua cabeça o Léo Moura ou Marcelo ou o Léo Moura ou o Marcelo Oliveira tu sabe que tu vai ter que substituir um deles então tu não pode fazer a primeira substituição num jogador que não tinha necessidade de substituir que era o André primeiro eu vou substituir o Léo Oliveira o Léo Moura ou o Marcelo Oliveira então o que que aconteceu? com a lesão do Everton porque era a intenção dele botar o Jailson nos últimos 15 minutos se tivesse colocado o Jailson metade do problema ali estava resolvido mas a estratégia foi errada a mexida do André pelo Jael ele falou 10 vezes na lesão mas não é essa o problema aí ninguém da imprensa pergunta mas a estratégia foi errada o primeiro jogador que teria que ter substituto tinha que ser o Léo Moura a segunda substituição é pro meio de campo que o Grêmio a partir dos 20 minutos perdeu o meio de campo daqui a pouco quando tirou o Léo Moura botava o Jailson o Ramiro podia ter voltado que é uma coisa que ele sempre fez uma substituição lógica tu bota o Ramiro na lateral e tu bota o Marinho onde ele está acostumado a jogar na direita tu nunca pode deixar de agredir o adversário porque se tu vier todo pra trás é que nem boxe aí tu vai entrar no outro esporte se tu fica só te defendendo defendendo daqui um pouco tu vai tomar o nocaute tá esnucado então o que que aconteceu? outra coisa que aconteceu também tu bota o Ramiro pra trás e tu faz uma substituição aí tu faz a segunda substituição quando machuca o Everton aí tu quer botar o Alisson tu bota o Alisson tu tinha o Alisson no banco o Alisson pra 15 minutos teria que ter condições e a outra substituição tu ia botar o Jailson e aí tu tirava o André tu deixava o Luan como o Fauna não são hipóteses mas é estratégico a estratégia tu foi errada eu vou dar um exemplo eu só quero dizer o seguinte contra o Flamengo se tu eu não sei que condições está o lateral esquerdo o Cortes não sei como é que ele está não sei como é que ele está mas é apenas um exemplo bota Cortes e bota Jailson no meio do campo tu já não perde na correria tu já não perde na correria agora se vai melhorar tecnicamente o Flamengo o Maracanã eu não sei nem se o Maracanã é o jogo mas é grande aquele campo falar assim no Cortes é outra observação que a gente tem que fazer sobre treinamento tu tinha imagem do Cortes quando jogou no Botafogo e quando jogou no São Paulo tu lembra dele como ele era ele era franzino franzino o cabelinho sim mas fundamentalmente ele era atacante sim sim velocista de lado de campo ele chegou aqui não não ele aprendeu a marcar no Japão eu fui para o Japão lá enquanto eu não aprendi a marcar eu não joguei e hoje o Cortes é fundamental ele faz a cobertura por dentro exatamente aí o cara foi para o Japão para aprender a fazer a cobertura por dentro que ele faz perfeita ele é bom na bola aérea por dentro e ele não tem problema o Grêmio por aquele lado quando ele está jogando e aí ele tem essa velocidade tem posicionamento assim só complementando tem posicionamento de defesa que eu não consigo entender jogador de defesa parar com as duas pernas abertas na paralela não vai desarmar nunca esse nunca jogou futsal na vida e o 2-1 ainda não o cara que está marcando o primeiro abandona o cara são coisas simples o Fabiano do Internacional é um jogador que joga com as duas pernas abertas ele toma por jogo os caras metem na caneta dele uma ou duas vezes por jogo na questão na questão de estratégia de jogo o que eu desde quarta-feira passada quando falava em provável escalação eu batia nessa técnica se jogar o Marcelo Oliveira porque o Cortes era dúvida e de fato não jogou tem que ter um volante que faça a cobertura nele se não vem aquela avenida Marcelo Oliveira que tinha na época e teve o Marcelo Oliveira no sistema defensivo é fraco só que apostar no Cícero para fazer a cobertura não dá aí estratégia de jogo e outra coisa vocês lembram acho que o Renato pensou em fazer uma bafa como fez no primeiro tempo e acho que ele pensou que eventualmente isso podia dar se nós lembrar o início da discussão ou daqui a pouco porque Arthur e Maicon dava certo tinha um meio campo que sabia jogar e bom vamos manter a mesma ideia pode ser a minha preocupação como torcedor e aqui eu falo como torcedor gremista mesmo assumidamente é que não se trata de tática de jogo estratégia de jogo eu estou falando que a parte da preparação física não está casando com a parte da estratégia de jogo não está casando está errado o Grêmio há muito tempo os jogadores inclusive o Arthur também já falei aqui toda vez que o Arthur era substituído ele saia exausto do campo se arrastando do campo não se justifica um jogador só porque é meio campista e estar tem alguma coisa errada alguém está correndo menos para o menino ter que correr daquele jeito a estratégia que a gente teve esse ano porque o ano passado o Arthur foi um jogador jogando com o Jair sem dúvida porque ele jogava mais ele jogava mais do meio para frente este ano para jogar com o Maicon ele passou a jogar e ele prejudicou o futebol dele sem dúvida a gente viu agora eu vi ele jogando no Barcelona ele estava preocupado com o Barcelona eu vi agora ele jogando no Barcelona ele voltou a jogar na mesma posição que ele começou no Grêmio mais à frente é onde ele rende agora essa tua observação também é corretíssima o Grêmio para jogar no Maracanã tem que ter o fôlego do Cortes e do Jair vai precisar desse sangue aí se não é difícil se não é difícil de segurar tem uma pergunta de um telespectador o Paulo Renato do bairro Feitorim em São Leopoldo mandou um abraço a todos e ele perguntou pediu para o Aquino responder a ele sobre a situação do Everton se preocupa se não preocupa o Cortes que perspectiva se tem de aproveitamento do Cortes e se o Michel estará disponível para o jogo de volta essa questão a questão dos goleiros e a questão da base tudo isso a gente vai responder depois do intervalo já voltamos oito e dezesseis Madelomba e Construlomba casas e construção casas de alvenaria casas de madeira financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto especialmente para as casas de madeira constrói casas em toda a região metropolitana e também no litoral tem uma casa mista tem um pouco de alvenaria um pouco de madeira mas muitas casas de alvenaria para o Minha Casa Minha Vida o Miola que está com muito terreno no litoral por exemplo lá em Torres que é dono de metade de Torres pode construir com a Madelomba e a Construlomba maior qualidade e as melhores condições de pagamento para mais informações você liga no horário comercial no fixo que está aí na tela 3596 1048 ou você pode ligar agora para o Fernando no 98631 7709 fala com o Fernando ele vai trazer as melhores opções para você quer conhecer outros modelos de casa? Madelomba Casa e Construção sem o cedilha e sem o acento .com.br uma casa mais bonita que a outra cachorro quente do R e lá tem as caixinhas tem a vermelha para o Miola e tem a azul para o Aquino e para o professor Roberto Titz o original em frente ao colégio Rosário recusa imitações desde 1962 conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho atende diariamente das 11 da manhã a meia noite o Miola que jogava futsal ali no Rosário todo dia comia o cachorro quente do R eu saia da faculdade eu saia do IPA descia caminhando em direção ao centro para pegar na época não tinha trens urb e o cachorro do Rosário era a minha janta todo dia ali na frente do colégio é importante destacar na caixinha está escrito o verdadeiro o único inigualável cachorro do R não tem nenhuma franquia e nenhuma filial cachorro quente do R é o mais tradicional de Porto Alegre ali era todo dia todo dia todo dia a gente tinha o prazer de comer o cachorro na frente do colégio saia do treino do futsal ia para casa eu morava na Barros Caçal na época parava no cachorro quente comia e chegava em casa e jantado ele tinha com linguiça tinha duas salsichas era sensacional na caixinha tem aqui eles marcam inclusive se é o mini se é duas salsichas três salsichas tem o de linguiça tem o sem salsicha e tem aqui também a caixinha ela é lacrada então não tem isso fez parte da minha infância e o molho o molho é espetacular o pão é produção própria então se você está com saudade quer conferir de novo vá lá em frente ao colégio rosário cachorro quente do R ali perto relativamente perto o professor Tite se caminhava do Ipo até o colégio rosário pode caminhar dali até a rodoviária para passar na loja intershop o professor Tite para comprar um presente para algum amigo a intershop tem produtos licenciados do seu clube do coração em frente aos boxes de chegada dos ônibus televendas 3225 2378 loja intershop da rodoviária empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na cidade de Baixa central de imóveis está também no bairro Tristeza principal centro comercial e de lazer da região sul da capital faça como mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você acesse centraldemóveisrs.com.br centraldemóveis administra condomínios como ninguém nova central de imóveis Zona Sul aluguéis condomínios vendas Venceslau Escobar 1786 e também o endereço tradicional José do Patrocínio 381 385 FAQ materiais de construção sua reforma do alicerce ao telhado fala com o seu Wilson a equipe você vai ter o melhor custo-benefício aqui em Canoas 3466 613 é o Televendas ou acesse o site FAQ escrito exatamente como está aí na tela F-A-C-H-I .com.br o seu Wilson é dono ali vai para os lados da Rio Grande do Sul e as vias que levam para o bairro Florianópolis é dono de metade da região tudo que foi construído ali é da FAQ é tudo do seu Wilson tudo da família olha aqui ficaram algumas questões em aberto para a gente responder o Rogério Schiller está dizendo que o Renato errou feio em não colocar o Matheus Henrique na lista da Libertadores o que você acha aqui? olha seria uma possibilidade mas aí tem outros problemas que eu prefiro não falar aqui então vamos esperar mais um pouco o Aquino não prefere não falar mas eu não me importo de falar porque eu sou só torcedor não concordei com essa lista não só com o nome que poderia entrar ou sair mas sobretudo que eu acho que o Grêmio se apequenou com essa lista quando vendeu o Arthur pelo valor que vendeu e não repôs jogadores no mesmo nível e em maior quantidade inclusive quando eu digo isso não é para trocar simplesmente o que de fato aconteceu Arthur por Marinho eu sei que não é a mesma posição mas na prática foi o que aconteceu o resto são substituições de nome mas pelo fato que o Grêmio em três competições hoje com o dinheiro que entrou no caixa não tem que pagar conta o Grêmio tem que continuar ganhando para continuar fazendo receita o Grêmio ganha dinheiro com os campeonatos que ele ganha e o jeito que o Grêmio se preparou para essa Libertadores trocando o dinheiro do Arthur pelo Marinho é muito pequeno para quem pensa em ser biotricampeão da América ficou a questão aquela do Paulo aqui sobre os jogadores mas só complementando o que o Roberto falou aí o Grêmio não trocou o Marinho pelo Arthur o Grêmio não repôs ninguém no lugar do Arthur ele acha que tinha jogadores já no grupo falta recuperar o Michel que voltou a treinar agora teve um problema o Grêmio tem o Michel tem o Cícero tem o Maicon e tem o Jailson o Grêmio iria contratar um jogador se tivesse saído o Jailson o Marinho veio para repor o jogador que o Grêmio trouxe que não deu certo que foi o Maicon o Grêmio tinha no ano passado o Fernandinho o Pedro Rocha e o Everton então o Grêmio perdeu dois e trouxe um o Grêmio tinha o Fernandinho o Pedro Rocha e o Everton vendeu o Pedro Rocha no Ficanal ficou com o Fernandinho com mais o Everton como alternativa tinha três jogadores de lado esse ano o Grêmio trouxe o Alisson trouxe o Everton passou a ser titular e ele trouxe o Maicon como o Maicon como o Maicon não deu certo até o meio do ano eles trouxeram o Marinho agora mas não repuseram ninguém para o lugar do Arthur outra coisa que eu queria falar aqui é que o Lucas Paquetá significa para o Flamengo hoje o que significava o Arthur para o Grêmio é um jogador diferente muito acima da média e um jogador diferente muito acima da média no Brasil faz muita diferença sem dúvida bom jogador o João Miller está elogiando dizendo muito boa essa turma o Ismael De Carli está dizendo aqui boa noite Maurício excelente nível do programa grandes convidados com grandes personalidades grandes personalidades um forte abraço a todos a Lizzie Gremissa do Parthenon está perguntando se o Everton joga domingo com o Flamengo o jogo é sábado mas o Everton não vai jogar contra o Flamengo ela pede para mandar ela manda um beijo para todo mundo e pede para mandar um beijo para a mãe dela então um beijo pena que você não citou o nome da mãe então Dona Maria um beijo o Everton tem possibilidade de jogar na terça-feira porque o problema dele foi de uma não foi de não teve problema muscular foi só um hematoma quanto ao que o Miola falou aqui a respeito da base eu estou tentando porque a única maneira que eu vejo de tu conseguir botar alguma coisa no clube é tu botando no estatuto nós já fazemos parte da comissão de futebol nós já detectamos os problemas que tem na base o Grêmio precisa investir na base o Grêmio tem o espaço dos campos lá em Eldorado mas a infraestrutura não tem nada então o Grêmio precisa se gastar de 15 a 20 milhões então nós já fizemos a proposta está sendo analisada agora pela parte de jurídica do clube a nossa proposta é que o Grêmio destine 10% de todo jogador que foi da base destine esse dinheiro estatutariamente porque senão muda a direção quanto o Grêmio gasta com a base hoje? 18 milhões 18 a 20 milhões no Internacional a gente não sabe no Internacional a gente acaba não sabendo mas no Inter mudaram a tua proposta era para ter o mínimo e criar em maior então se a gente conseguir aprovar isso 10% pode falar aqui não pode falar eu fico contente porque a gente foi a gente foi pioneiro o Internacional primeiro quero mandar um abraço ao João Miller que é do grupo da turma do Acordo da Conselho a gente fica contente que aquilo que a gente propôs dentro do Conselho Deliberativo do Internacional e ser o primeiro clube com a possibilidade na reforma do Estatuto colocar inseridos 10% no Estatuto eu lamento que a proposta feita por mim e não pensei eu não pensei em mim eu pensei no clube infelizmente a situação da proposta foi levada para a parte política que aquilo poderia representar voto ao grupo que eu pertenço eu jamais pensei nessa situação é claro que se tu não fazes tu abre flanco para que alguém faça e isso vai repercutir pode repercutir sim também em voto mas a ideia não é essa a ideia a apresentação do projeto ela foi feita que o Internacional investisse no mínimo 10% estatutariamente porque a gente não sabe quanto se gasta porque na determinação da investimento no Brasil dos 9 aos 13 anos tu não pode considerar investimento é considerado como despesa e os clubes na grande maioria colocam esse valor como investimento ele não é tu não podes considerar um investimento quando tu traz um jogador de 23 anos e nós temos jogadores de 23 anos sendo contratados para fazer parte do aspirante tu não pode colocar isso como investimento na base tu tem não tem lógica tu tem que limitar pergunta pro presidente se ele vai gostar do dinheiro do Alisson agora se ele gostar aí é muito fácil se a Federação Internacional nos ensina a devolver o dinheiro fizemos um requerimento agora fizemos um requerimento agora que pelo menos 30% desses 40 e poucos milhões que foram arrecadados fosse destinado para a base o Internacional não tem quase campo para treinar no CTE então a gente fica a gente tem uma forma de falar mais decisiva e eloquente porque está na paixão isso e talvez eu enxergue um pouquinho mais do que algumas pessoas mas até fico contente que em alguns momentos a própria gestão acaba fazendo o que a gente propôs mas isso não é paixão 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 com o raciocínio que tu tens e tu estás apresentando aqui para formar jogador mesmo que venda que ganhe dinheiro ou não mas para formar jogador para dar oportunidade isso não é paixão paixão aquela cega é quando tu contrata descabidamente para ser campeão ou para não cair para a segunda divisão ou para voltar da segunda divisão e aí tu pega um dinheiro que acaba botando fora o que tu está falando é competência não é paixão isso é racionalidade a proposta que foi encaminhada ela foi deturpada completamente o Internacional em vez de criar o mínimo de investimento se criou um máximo então não podemos gastar mais que 10% parece piada é piegas clubes do Brasil inteiro ligaram para saber como foi elaborada a proposta e inserir nos seus estatutos o Internacional jogou fora jogou fora a proposta então assim eu vejo aqui o que saiu eu tenho minhas colinhas aqui antes de vir eu acabo fazendo minhas colinhas a Plurie a Plurie declinou agora as receitas dos clubes com vendas de jogadores o São Paulo nos últimos 10 anos 744 milhões de reais nos últimos 5 anos 598 milhões de reais e com toda a crise que o São Paulo passou no último ano vendeu 189 milhões de reais em segundo o Corinthians nos últimos 10 anos 590 milhões de reais nos últimos 5 anos 405 e no último ano 98 o Internacional de 595 caiu pela metade nos últimos 5 anos para 294 milhões e vendeu 26 milhões no ano passado se não fosse a arrecadação a arrecadação extraordinária que nós tivemos com o Alisson com os jogadores que passaram pela base com o Mecanismo de Formação o clube estaria em uma situação muito pior então está claro que está se investindo mal na base quanto ao que o Roberto falou aqui de investir em jogadores do Grêmio o Grêmio tinha um custo financeiro até 2016 na ordem de 75 milhões ele baixou já esse ano para 45 milhões o Grêmio tem um déficit essa é folha de pagamento não, não isso é da estrutura geral do clube inclui profissional inclui tudo o orçamento do clube tem 75 milhões tinha 75 milhões de custo financeiro passou para 45 e a intenção do Grêmio é para banco o custo financeiro você tem um contrato da Rede Globo mas você precisa do dinheiro da Rede Globo você antecipa e você paga juros para banco então você fica sempre o Chico Noveletos o Grêmio não vai pedir o dinheiro do ano que vem o Grêmio estava sempre assim mas aí você paga juros então o juro financeiro já caiu para 45 e o Grêmio espera no ano que vem não ter custos não ter custos financeiros nenhum isso aí vai fazer com que o orçamento do Grêmio nós consigamos arrecadar o que nós vamos gastar e no orçamento do Grêmio desse ano tem uma previsão de 60 milhões de venda de jogadores que já cobriu mas vai nos tapar o custo financeiro do ano que vem para fechar o programa Miola quem da base pode ser o segundo goleiro agora com a lesão do Danilo se não me engano o nome do rapaz a base é o Keiler mas eu se tivesse sido previsto o tal do acidente trairia de volta o Igor que foi emprestado sem necessidade obrigado a todos bom final de semana segunda-feira uma da tarde tem o preliminar Música